Fazer parte da história da exposição agropecuária de Rio Verde é muita responsabilidade, concordam? Por isso, antes do lançamento de mais uma festa, há participação daqueles que todos os anos pegam firmes para deixar tudo assim, nos conformes, sem, é claro, deixar a peteca cair. Essa exposição, no geral, é a melhor do estado de Goiás. Tudo começa a ser planejado com muita antecedência. Acabou uma exposição, os projetos da seguinte já entram em campo e as novidades começam pelo lançamento da Expo. Este ano foi no Teatro do Buriti Shopping em Rio Verde, que ficou lotado. O evento reuniu os organizadores, diretoria do Sindicato Rural e empresários, parceiros de todos os anos. A gente se sente muito honrado de participar, de fazer parte de uma engrenagem, de um evento do porte da exposição agropecuária, que é um evento de referência nacional, que, além da honra, é também uma estratégia que a empresa tem, né, para estar trabalhando a marca, trabalhando a instituição junto a um evento que é referência não só para Rio Verde, para a região, mas para o país. Aqui posso te dizer com toda certeza, todos bem curiosos, hein, querendo saber detalhes da festança toda, que dura 10 dias. Já tem data marcada, é de 2 a 12 de julho, e em mais um ano, ele sai na frente. O rodeio, considerado o melhor em touros do país, por aqui passam peões renomados. De 2 a 5 de julho, pode segurar a emoção. Acabaram as montarias, o público terá 3 dias para uma respirada. Aí depois começa a maratona de shows. Separaram os grandes nomes da música sertaneja. No dia 9, se ele ou ela não te quiser, faz o que, Marília Mendonça? Supera, ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. Pra quem pensa que acabou, se engana. A noite é de dose dupla. E se tiver de beijar alguém... No dia 10, a festa também não tem hora pra acabar. São eles que garantem. Bebe que passa, usa uns negocinha aí que faz fumaça. Falaram que vão ser quantas horas de show? O tanto que as deixaram. Israel e Rodolfo apareceram de surpresa na noite de ontem no lançamento da Expo. Pra dizer que vai ser mais ou menos assim. Vou dar paz pro coração nessa solidão, tá difícil viver. Além dos meninos, a noite do dia 10 tem ainda o comandante, Chan de avião. O que o povo diz, quem ama também briga, também xinga e sempre volta. No dia 11, Luan Santana. Vai saber o que fazer, guarda pé de bater e o silêncio trazem minha voz. Hugo e Guilherme também ajudam a animar o público. Minha namorada reserva, ia, ia. Pra fechar com um chave de ouro, tô achando que vou trocar meu celular. O que vocês acham, Jorge e Matheus? Eu vou trocar meu celular, no maqui a tijolão. Tenho certeza que o público vai fazer o que sempre tem feito nos últimos eventos. É comparecendo em massa. O evento é pra ele, né? O evento é pro público, é pras pessoas que ali estão pra nos prestigiar. Cada ano que passa, tenho certeza que a gente vai atender ele melhor. E olha, o que não muda de jeito nenhum é a cobertura deste grandioso evento. Em mais um ano, a TV Sucesso marca presença, mostrando em primeira mão o que rola na Escorriu Verde. E já com novidades, quem garante é a nova apresentadora do Balanço Geral Manhã. Muitas novidades. A gente vai estar presente 100% na feira. Vamos trazer todas as informações, fazer flashes, entradas ao vivo. Enfim, vão ser vários repórteres. E vamos estar todos presentes nesses shows, né? Que são os shows, os melhores shows, com certeza vão ser esse ano de 2020. Tchau, tchau.